E aí galera, tudo bem? Marote com vocês novamente e esse vídeo é mais um vídeo da série de Spore Divindade Galáctica. E é isso gente, esse aqui é o terceiro episódio da nova era da Divindade Galáctica, mas eu acho que é o episódio 20, acho que é o 20. No episódio passado eu falei que era o segundo episódio, depois eu falei que era o vigésimo episódio, mas na verdade era o décimo nono episódio. Mas enfim, eu não vou ficar mais falando muito de episódio, o número tá aí no título se você quiser ver, eu fico meio confuso. Mas enfim, um novo episódio da série e é isso gente, no último episódio a gente recebeu essa missão aqui de ir ao planeta Vatitego, no planeta Antolites, pra fazer a maldita missão de aventura do Porto Espacial, do Robo Mestre, e eu não quero fazer isso, eu não vou fazer, eu não vou fazer. Eu acho que eu tenho que fazer, mas eu não sei se eu vou fazer, eu vou fazer sem gravar cara, porque eu acho chato, eu não quero mais fazer aventura em série de Spore. Eu sei que tem um mod pra que os impérios não te deem missões de aventura, mas essa aventura do Vatitego você tem que fazer de qualquer jeito pra avançar no jogo. Eu não vou fazer, como eu falei no episódio passado, eu vou fazer um vídeo de eu fazendo só essa aventura, se você quiser ver como é essa aventura. Mas eu não vou fazer nessa série, eu não vou fazer, eu não quero fazer. Mas enfim, vamos lá, o que mais que aconteceu no último episódio? A gente achou o planeta Timos 3, que é um planeta, clique errado aqui, que é um planeta com especiaria roxa, T1 já, T1. E aí eu consegui vender a minha primeira especiaria roxa cara, por tipo, eu não lembro quanto que era, acho que era 27 mil os programas, uma coisa assim. Cara, o planeta é mó bonitinho, o planeta tá tipo com atmosfera roxa, com uma terra verde, cara, adorei esse planeta. E agora que a gente vendeu a nossa primeira especiaria roxa, eu vou colocar mais uma fábrica nesse planeta pra dobrar a produção de especiaria. Que demorou muito pra fazer a primeira especiaria, mas se eu colocar mais uma fábrica, ele vai de 14,4 pra 28,8 especiarias por hora. E eu ainda tenho dinheiro pra colocar, nossa mano, e seu? 13 mil, 19 mil, você vende esses negocinhos aqui, 25, eu nunca vou conseguir. Vários milhares vendendo isso, eu não vou nem tirar, mas, talvez, eu tenho que ir pro meu império natal pra recarregar minha nave, que minha nave tá quase morrendo de energia. E a minha ideia nessa série, obrigado por me atender, recarregar, a minha ideia nessa série, na verdade, é a seguinte, eu quero ficar rico, eu quero ganhar muito dinheiro. Porque afinal de contas, nós somos comerciantes, então, meu objetivo nessa série é vender o máximo de especiaria que eu conseguir. Eu não quero necessariamente ter um império muito grande em muitos sistemas, pelo menos não de início, mas a minha ideia é ficar rico, eu quero ficar rico, ficar rico no esporte. Deixa eu ver se a minha colônia compra especiaria por nada, quero ver se eu consigo vender essa especiaria vermelha por pelo menos um pouquinho, que já me dê. Eles não, ah, eles têm especiaria vermelha, quero ver se eu consigo vender essa especiaria vermelha aqui que eu tenho por pelo menos alguma coisinha. Eles também estão em vermelho, eles estão, cara, o negócio aqui, eles não gostam de mim, o negócio aqui, uff. A especiaria, ela funciona assim, se você tá vendendo uma especiaria pra uma colônia que está estabelecida em um planeta, que tem especiaria da mesma cor que você tá tentando vender, eles vão comprar pelo menor preço possível. Se não for, por mais que tenha um outro planeta nesse próprio sistema que produz essa especiaria que você tá vendendo, aí é aleatório o preço. Então você tem que ter muita sorte com isso, mas eles vão comprar, é, pelo preço mínimo. Eu não conheço nenhum planeta, a não ser o meu, que tá estabelecido em uma colônia com um planeta, uma especiaria que não seja vermelha. Então eles vão comprar tudo pelo preço mínimo, não tem o que fazer. E assim, tem duas maneiras principais de você conseguir dinheiro no esporte, que é fazendo missão ou destruindo outros planetas. Como eu fui, olha só o que eu pensei agora, como eu fui uma espécie perfeitamente balanceada, apesar de eu ter a filosofia comerciante, não faz sentido eu ser amigo de todo mundo. Porque se você quer ser perfeitamente balanceado, você tem que ter alguns amigos, e também tem que ter alguns inimigos. Então eu acho, eu acho assim, que pra essa seriedade evoluída, a gente tem que entrar em guerra com alguém, cara. A gente tem que fazer alguma, alguma atitude que não seja tão benéfica assim. E é isso que eu tô pensando, o que eu vou fazer? Eu vou voltar pra um lugar de tratar, vou recarregar minha nave, minha ideia é a seguinte, eu vou ir naquele sistema, daquele povo que não gosta de mim, assim, como quem não quer nada. Vou vender isso aqui pra vocês, e eu vou ver se eu consigo roubar alguma coisa, tudo bem. Eles tem um sistema ali, ó, eles tem um sistema ali com a especiaria amarela. De repente, deixa eu ver se eu consigo, se eles já fizeram alguma, especiaria mais o meu sistema roxo. Ó, já fizeram uma, muito bom, mas eu vou fazer isso. Eu vou só, porque tempo e dinheiro, tempo e dinheiro no esporte. Eu vou voltar pra cá, fazer, vender mais isso aqui. 48 mil, mano, lamentou o preço, 48 mil, cara, como assim? Muita coisa. Agora eu tô rico, mano, tá vendo? Uma especiaria roxa já, mano, eu fui de 13 pra 62 mil. Beleza, volto aqui, vou colocar mais uma fábrica, mais uma não, devo poder colocar mais umas três fábricas agora na minha colônia. Beleza, mais uma fábrica aqui, mais uma fábrica aqui e mais uma fábrica aqui. Mano, que incrível, 72 especiarias por hora, cara. Agora sim, colonizador 1, o que que eu desbloqueei? Mini pulso, mini blaster automático, tanque de energia pequeno, saúde pequena, isso é muito útil, isso é muito legal. Mas agora, o que eu quero fazer é, enquanto eles fazem especiaria, eu vou fazer alguma coisa ruim com o império roxo lá, império rosa, sei lá, ver o que que eu consigo. Será que eu consigo chegar lá por aqui? Eu acho que não, cara, eu tenho que usar esse caminho aqui. Aurene aqui, aí beleza, mais, ó, beleza, eles já vão tentar me atacar. Tô com metade da minha energia, eu tenho pouquíssima energia, cara. Aqui é T3, cara, eu devia ir na colônia, não, tem que ir na colônia deles, cara, é verdade, tem que ir na colônia deles pra roubar a especiaria amarela, pra vender a especiaria amarela. Ah, meu Deus, não consigo. Vender a especiaria amarela, ali tem uma tribo, olha que legal. Vender a especiaria amarela pra algum planeta, por mais que o mínimo, é isso que eu vou fazer. Beleza, cadê meu raio de abdução aqui, ok, eles vão ter alguma especiaria amarela na colônia deles, com certeza. Eles não vão me atacar porque eu não tô em guerra com eles, ó, uma especiaria amarela aqui. Tem umas pessoas, mas peguei a especiaria também, eu queria a especiaria mesmo, as pessoas eu não tô nem aí. Peguei uma especiaria amarela, não é o que eu queria, mas tudo bem. Ó, aqui, aqui tem uma também, peguei, peguei, caraca, peguei, 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 me mataram, que saco. Pô, cara, não deu tempo de abdução de especiaria. Vou voltar aqui pro meu planeta, minha colônia. Cuidado, abdução de cidadãos. Agora eles me odeiam, né, porque abdução de um monte de gente deles. Mas, ó, eu ganhei uma especiaria amarela, que é uma coisa bacana. Por quanto que vocês compram uma especiaria amarela? 17 mil, pô, 17 mil. Vou até vender já, que eu acho que eu não vou conseguir um valor melhor que esse. A amarela é a que menos vale, praticamente. Eu ia vender por 17 mil. Que beleza, mano, é isso aí. Esse planeta cânfora aí não tá sendo tão inútil quanto eu achava que seria. Ok, tudo bem. Agora eu vou voltar pra minha colôniazinha roxa. E vou ver se eles já fizeram alguma especiaria. Já fizeram duas, mano. Já fizeram duas, cara. Eu acho que eu tenho dinheiro suficiente pra colocar uma casa na minha colônia agora. Porque quando eu coloco uma casa, isso aumenta muito a produção. Porque eu não posso colocar mais fábrica. Porque a fábrica, ela só faz dinheiro, só faz especiaria se ela estiver ligada na prefeitura. E eu já tô usando todos os lotes de ligar na prefeitura. Então se eu colocar uma casa, que é 12 mil. Não, 25 mil. Não tem dinheiro pra casa, cara. Não tem dinheiro. Pouquíssimo, cara. 2 mil. Não tem dinheiro pra casa. Casa bacana. Eu tenho que construir... Cara, eu quero fazer um vídeo depois, construindo edifícios pra usar na série de esporte. Nos vídeos de esporte. Porque esses que eu tô usando, essa... Cara, essa fábrica que eu tô usando, qual que é? É a Metalúrgica. Eu criei antes de criar o canal. Em março de 2012. Essa alta fungagem também foi em março de 2012. E aí, minhas criações. E só essas duas. Essas outras eu perdi. Eu já falei isso em algum outro vídeo, mas... A maioria das criações que eu fiz de esporte. Fala que eu tenho 411, mas eu tinha, tipo, quase 2 mil criações. Quando eu mudei de computador, eu fiz um backup do jogo errado. Isso em 2009, eu acho. Eu fiz um backup errado do esporte. E eu perdi as minhas criações até as que eu fiz upload. Porque o spoiler é meio bugado em relação a você fazer upload das criações. Porque se ele vê que você não tem mais as criações, ele meio que cancela o seu upload. Por alguma razão. Então, se você... Eu tenho pouquíssimas criações que eu, de fato, compartilhei. Mas se você for pesquisar o meu nome na Sporepad, aparece várias criações. Várias páginas vazias. Como se tivessem criações, mas elas não aparecem lá. É muito bugado. Mas, enfim. Eu já falei isso em algum vídeo. Talvez eu faça um vídeo depois falando especificamente sobre isso. Mas, enfim. A questão é só eu tenho essas duas fábricas que eu criei antes de criar o canal. E eu tenho essa casa aqui também, que eu criei em novembro de 2012. Que provavelmente eu criei para uma série do canal. Então, a minha ideia é fazer um vídeo. Ou uma live, talvez. Não sei. Criando edifícios para ser usados. Edifícios e veículos para serem usados nas próximas séries. E nos próximos vídeos de Spore que eu vou vir a fazer por aí. Mas tá. Eu tô com a energia cheia aqui. Tô com a vida cheia. Eu quero ir lá de novo. Ver se eu consigo roubar mais uma espécieira amarela. O problema, cara, é que é tão longe. Que só de chegar lá, eu já gasto uma baita de energia. Pelo menos eu vou descobrir um dos planetas que tem por aí. Esse aqui? Ah, esse aqui não é planeta. Esse aqui é a formação galáctica. Eu vou tentar entrar. Uau, Explorador 1. Olha, ferramentas de nivelar terreno. O que é muito interessante. Mas, pra mim, não é muito útil agora. Ó, o cara ali já vai querer me atacar. Eu faço o que, ó. Vem aqui. Na colônia amarela deles. Entro aqui rapidinho no império deles. No planeta deles. E aí, gente. Aí, eu só pego o meu raio aqui. Eles já estão soltando o raio em mim, cara. Pegar essa especiaria aqui. Pegar, pegar, peguei. Peguei, agora. Foge, 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 foge. Peguei duas, mano. Boa, boa. Tem aqui. Eles estão chegando pra me atacar. Não. Onde é que é outra cidade? Bem ali. É só fazer uma volta aqui. Que eu sou muito mais rápido do que eles. Por alguma razão, a nossa nave é muito mais rápida do que a dos outros. Mas, tudo bem. Aqui tem alguma especiaria no filme? Tem. Peguei. Agora, vai, 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 vai. Peguei mais três, mano. Boa. Cuidado. Roubar objetos de outros planetas e enfurecerá o império local. Eu sei, mano. Eu imagino. Mas, tudo bem. Eu tô aqui tentando balancear meu nível de moral, minha espécie aqui. Outro planeta com uma espécie era roxa, mano. Não sei se você já tinha visto esse. Ixi, mano. Eu fiquei preso aqui. Não, peraí. Deixa eu fugir, deixa eu fugir. Ok. Eu vou morrer, né? Porque minha energia tá super baixa. Mas, ok. Eles não estão me atacando mais. Eu vou ver agora se eu consigo ter uma estrela aqui tão alta. Olha, que estranho. Essa estrela aqui. Eu quero ver se eu consigo chegar no meu planeta total. Consigo, consigo. Agora, minha energia acabou toda. Mas, eu vou recarregar. Ok. Peguei mais uma espécie vermelha. Deixa eu ver por quanto que vocês compram. Mano, 48 mil, cara. 48 mil? Vou vender duas? 97 mil. Agora, eu tenho dinheiro pra outra colônia, cara. Mas, eu vou comprar. Eu vou comprar outra colônia. Olha o que eu vou fazer. Olha o que eu vou fazer. Mas, não com eles. Eu vou comprar de outro problema, cara. É porque, pra aumentar o nível T daquele planeta, eu preciso de ferramenta de temperatura. Não de atmosfera. Como é que eu consigo ferramenta de temperatura? Tormenta de gelo. Chuva de meteoro. Missionário 2. Ou Império 2. O Império 2. Missionário 2. É pra fazer missão. Eu não quero isso. Império 2. Expanda seu domínio para sete sistemas solares pra ganhar o emprego Império 2. Beleza. É isso que eu vou fazer. Ou seja, eu preciso de mais quatro pacotes de colonização. Ok. Tudo bem. Pra conseguir as ferramentas necessárias pra isso. Mas, eu não sei o que melhor eu fazer agora. A questão é. É melhor eu investir o dinheiro que eu conseguir agora. Com a espécieira roxa. Com armas. Pra eu roubar mais a espécieira deles. Ou com pacote de colonização. Na real. Olha só. Eu vou investir o dinheiro em maximizar minha colônia do planeta com a espécieira roxa. Pra dele conseguir mais dinheiro. Pra ir comprar mais pacote de colonização. Pra ir colocar mais colônia. Pra ir conseguir o emblema de Império 2. Pra ir comprar as ferramentas de terraformação que eu preciso. Pra terraformar o planeta com a espécieira roxa que eu já tenho. Em T3. Pra colocar mais colônias nele. Pra conseguir mais dinheiro. Então, eu preciso de mais dinheiro pra conseguir mais dinheiro. É isso que eu vou fazer. Beleza. Então, eu vou ver se eu consigo vender a minha espécieira amarela. Amarela não. Amarela. Nossa colônia que eu tava comprando por 17 mil. Canfor. Saudações. Fico feliz. 17 mil, caralho. 18 mil praticamente. Olha só. Já consegui aqui vender por mais. Um monte, cara. 90 mil. Consegui aqui 210 mil. Eu vou conseguir maximizar agora a minha colônia. No planeta roxo. No Timos 3. Timos 3. Já tem umas duas espécieiras roxas aqui. Muito bem. Será que eles compram a vermelha por bastante? Essa aqui é a grande questão. Não. Tudo bem. Infelizmente. Mas, ó. Venho aqui. E aí, deixa eu ver o que eu consigo. Casa. Nível T muito baixo. Ah. Não posso por casa. Porque o nível T tá baixo. É verdade. Eu não posso nem maximizar. A cidade já tá maximizada. Pô, cara. Aí. Complicado. Aí, realmente. Tá bem. E se eu colocar mais? Tipo, se eu tirar uma fábrica. 72 por hora. E colocar uma casa. Continua 72. A diferença é que tem menos carinha triste. Então... É. Acho que pode ser. Tipo, na verdade. A questão é. Eu tenho... Eu posso ter 5 fábricas. Mas, se eu tiver 3 fábricas. E uma casa ligando a cada fábrica. Eu posso ter essa casa ligando 2 fábricas. E agora eu tenho 86 por hora. E só 3 carinhas tristes. E não é só isso. Não é só isso. Porque se eu pegar. Tirar essa aqui. E colocar uma casa ligando a essa fábrica. Agora eu tenho 86 por hora. E 2 carinhas tristes. Que beleza, mano. Que maravilha. Eu acho que é isso. Tipo, que essa casa tá ligando a 2 fábricas. É. É o máximo que eu consigo, por enquanto. 86 com 2 carinhas tristes. Ok. Beleza. Vai aumentar um pouquinho a produção. Mas não muito. Então, é. Eu vou ter que mudar um pouco a minha estratégia agora, cara. Vendendo mais essas duas especiarias roxas para o meu próprio planeta. Eu vou conseguir comprar, eu acho que, 2 pacotes de colonização. Reparar. Vender por 48. Beleza. Agora eu tenho 260 mil. Adeus. Agora eu vou ver se eu consigo vender essa especiaria vermelha. Mano. O único planeta que eu tenho. Que eu conheço. Que não tá a guerra comigo. É o Timos 3. E eu acho que ele tá comprando a vermelha pelo mínimo também. Então, beleza. Vou vender pra eles. É o mínimo. Tudo bem. Fazer o quê? Bom, mas eu consegui mais uma roxa aqui. Vou vender mais uma para o meu planeta natal. E aí, eu vou conseguir 48 mil. Eu tenho que aproveitar enquanto eles estão comprando por 48 mil. Eu vou ir naquele império. Qual que era, cara? Eu acho que esse império aqui. Ah, eles fizeram uma colônia nova aqui. Nesse planetinha aqui. Dolce Keba. Império Hopeful. Eles, eu acho. Eles estão comprando. Estão vendendo o pacote de colonização por 112 mil. Que não é o mais barato que dá pra achar. Dá pra achar até por 97 mil. Mas é bem mais barato do que o meu império vende. Na verdade, o meu império não vende por tão caro assim. Porque eu tenho aquele poder lá. De ferramentas de colonização mais baratas. Mas. 112 mil ainda é uma coisa. Eu posso comprar dois. Eu vou comprar dois. Comprar dois. E eu ainda tenho bastante dinheiro. Mas agora eu tenho mais dois pacotes de colonização. Muito bem. E eu vou expandir meu sistema. Meu império. Pra mais dois sistemas. E quais vão ser esses sistemas? Na real. Seria interessante. Seria interessante. Eu tentar achar um planeta. Que fosse ter um pelo menos. Mesmo ele não sendo uma espécieira muito valiosa. Só dele não ser vermelho. Já é bom. Porque você vê que até a minha própria colônia. Estava comprando espécieira amarela por bastante. Então eu acho. Que eu vou tentar achar. Ó. Esse sistema já está dominado. Pelo tribal. Azul. Seria bom tentar achar uma verde. Ou marrom. O negócio é achar um planeta que é T1. Eu estou menos olhando. A especiaria e marrom. Ó. Esse é um azul T1. Muito bom. De repente eu faço aqui a minha colônia. T0. Viajante 2. Viajante frequente 2. Propulsor entre eles sei lá 2 cara. E olha. Eu fui promovido de novo. Isso aí cara. Agora o que a gente é? Um emblema novo. Bem brilhante. Parabéns. Você ganhou o título de Comodoro. Sua frota aliada agora tem lugar para mais uma nave. Que ótimo cara. Depois a gente vai se aliar. Eu acho que esse império laranja aqui. A gente vai se aliar a eles alguma hora. E eles vão me dar uma nave para ajudar nas batalhas. Mas enfim. Deixa eu achar um planeta com especiaria T1. Mano. Aquele ali. Será que ele é T2? Porque eu tinha achado um que era azul. Com planta. Esse aqui com certeza é T1. Porque se só tem planta. É T1. Mas se tem animal. Pode ser que seja T2. Ou até T3. Mas provavelmente é T1 também. Mas. É mais fácil de completar o que esses temas. Sei lá cara. Eu vou pôr a colônia nesse aqui. Que pelo menos eu já posso colocar algumas fábricas. Que estranho. Tem um laguinho aqui. Tem só um pouquinho. Uma pequena. Um pequeno oásis aqui no meio. E um planeta desértico. Com uns bichos aqui. Vou até ver que bicho é esse. Finius Colosso. Muito bom. Mas. O que eu quero agora é pôr uma colônia aqui. Bem aqui. E aí. Vamos colocar. E como é que tá o ecossistema? Mano. Falta. Tá completo mano. Incrível. O ecossistema de fato completo. Isso aqui é meio raro de achar. Coloquei uma colônia aqui. Já vou poder colocar algumas. O cara pensando em fruta. Algumas estruturas. Fábricas. Eu vou tentar fazer aquele mesmo sistema que eu fiz. Minha colônia do planeta com especiaria roxa. Eu vou colocar três fábricas. Eu não tenho muito dinheiro. Três fábricas. Aqui. Uma casa aqui. E aí. Caro demais. Mas. De repente. Se eu tirar uma fábrica e colocar uma. Caro demais. É. Eu vou ter que colocar outra fábrica aqui então. 72 por hora. E mano. Beleza. Já é mais um. Mais uma coisa pra fazer dinheiro. Mas eu não vou parar por aí. Eu vou tentar achar outro planeta T1. Ou T2 ou T3. É mais. Que não seja T0. Com especiaria que não seja vermelha. Pra pôr mais uma colônia. Pra expandir o nosso império. Para mais sistemas. Olha mano. Mano. Outro. Outro planeta roxo mano. Outro. Eu não acredito. Mano. Não tô entendendo cara. Recebendo uma transmissão de duas colônias. Saiba o planeta. Abideia. Abileia. Abiela. Do arco desastre. Mas. Primeiro. Eu vou salvar. Eu tenho mais três minutos. Beleza. É tempo suficiente. Eu vou colocar uma colônia aqui. Olha só. Tem um artefato aqui. Depois eu vou voltar pra cá. Olha só. Olha só. Depois eu vou voltar pra cá. Tem um artefato aqui. Um artefato aqui. A não ser que sejam piratas me enganando. Mas eu acho que não. Tem um planeta T0 aqui nesse sistema. Tem um planeta com uma especiária roxa aqui nesse sistema. Tem um planeta com uma especiária amarela T1. Tem outro planeta com uma especiária amarela T0. E tem outro planeta com uma especiária amarela T1. E tem uma lua com uma especiária amarela T0 também. Então. O que que eu vou fazer? Eu vou colonizar um desses planetas com uma especiária amarela. Pra por uma fábrica aqui. Não vale a pena eu colocar mais uma colônia aqui. Por enquanto. Porque pra ganhar um emblema. Eu preciso expandir um império pra sistema. Se eu colocar duas colônias do mesmo sistema. Vai contar como um sistema só. Então eu vou colocar uma colônia aqui. Pra depois do futuro. Quando eu tiver condição de terraformar planetas com mais facilidade. De terraformar esse planeta com uma especiária roxa. Eu já vou garantir esse sistema pra mim. Porque ninguém vai poder colonizar ele. Porque eu já vou ter colonizado. Então antes que eu perca mais tempo. Vou pôr a minha colônia aqui. Eu não posso? Porque eu fui enganado por piratas? Ah o radar da nave capturou uma assinatura diferente. Diferente de qualquer outra detectada até agora. Nossa. O que será que é? Bugou a tela. Ficou toda preta. Será que travou o esporte? Não. Tá tendo som ainda. Beleza. Só bugou a cutscene. Não sei porquê. Uma ferramenta de moldagem planetária. Eu não vou pegar agora. Não vai sair daí. Eu vou só colocar a colônia aqui. Eu tenho mais. Ah mano. Três minutos e meio. Tá tempo de boa ainda. Tempo de sobra ainda. Vou colocar a minha colônia aqui. O ecossistema desse planeta. Só falta um carnívoro. Então cara. Eu vou completar agora mano. Vou pegar aqui. Colocar um carnívoro aqui. Beleza. Tirei. Já completei o ecossistema. Permitindo a criação de colônias melhores. Vou já colocar algumas fábricas. Eu não tenho dinheiro. Eu não tenho dinheiro. Mano. Não tenho quase dinheiro nenhum. Pra onde foi meu dinheiro cara? Eu achei que eu tinha mais dinheiro que isso. Mas tudo bem. Será que eles por acaso compram uma especiaria vermelha por... Pô. Eles compram por seis mil. É bastante coisa cara. E aí. Vou vender. Vender item. E já é o suficiente pra nada. Na verdade. Pra colocar nada. Mas daqui a pouco eu vou voltar aqui. Pra colocar mais... Umas estruturas. Mensagem urgente para o capitão. Nosso ecossistema do planeta Abidela. Abiela. Está sob risco. Um vírus está se espalhando entre nossos rebanhos de emilhas selvagens. Emilhas selvagens. Eu acho que é uma criatura isso. Precisamos que você separe imediatamente os animais infectados do bando. Ou o vírus vai se espalhar e eliminar a espécie inteira. E isso pode ser apenas o começo de um colapso completo da biosfera. Rápido. Abiela. Câmbio. Abiela. Abiela é o planeta. Abiela. Sim. Abiela. Pô. É o planeta que eu acabei de colocar a colônia. Eles já estão arrumando problema cara. Como assim? Mais uma cutscene. Tem algo aparecendo no radar da nave. Sim. É uma... É uma criatura infectada com um vírus verde. O ecossistema desse planeta está em perigo. Elimine os animais doentes antes que eles infectem o resto da espécie. Casando um efeito dominó e levando ao colapso da cadeia alimentar do planeta. É isso que eu vou fazer. Cadê o bicho que é pra eu matar? Ok. Ele tá bem ali. Matei. 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 São só cinco pra matar. Cara. De boa. Matar aqui. Matei esse aqui. Elimine apenas os animais marcados. Cara. Mas é porque é meio difícil né. Às vezes. Jogar o laser exatamente no lugar certinho. Mais um aqui. Vou tentar matar só os marcados. Você. Não dá cara. Não dá. Você também. Cara. Não dá. Não. Simplesmente não dá. O laser é muito forte mano. Tá bom. Obrigado pela ajuda. Você realmente não salvou. Eu teria sido horrível sem você. Sempre que precisar. Agora. Eu vou ver. Uma coisa. Eu não tenho dinheiro ainda. Mas o que eu tenho? Eu tenho a especiaria azul. Vou achar algum império que cumpra a especiaria azul. Eu já devo ter. A essa altura do campeonato. Que louco mano. E geralmente. Olha que estranho. Geralmente uma forma de você pegar a especiaria de um planeta. É você só chegar no planeta. Mas. Como esse sistema só tem um planeta. O único jeito de pegar a especiaria é eu saindo do sistema e entrando de novo. Porque você não pode ir pra outro planeta pra voltar pra esse planeta. Ou abrir no panel de comunicações. E é isso que eu vou fazer. Saudações. Comércio. Me dá essa especiaria. Por zero reais. E agora eu vou tentar voltar pro meu planeta roxo. Cara. Eles já devem ter. Eles já devem ter enchido o tanque de especiaria. 5 de 5 mano. Tô aqui. Fiquei falando lá. Desperdicei dinheiro. Que eles podiam tá fazendo mais de especiaria. E não tavam. Porque eles tavam lá. Com o tanque cheio já. Não. Olha só. Vou vender a especiaria pra cá. Aí eles ainda compram por 48 mil. Muito bem. Eles compram a azul. Por 5 mil. O que não é tanto assim. Pode parecer muito. Se você comparar com a especiaria vermelha. Que é 225 mais. E a gente tem que lembrar. Que a minha colônia. Tava comprando a especiaria amarela. Por 18 mil. Ou seja. A azul. O preço máximo dela. Deve ser tipo uns 20 mil. Então. Não. Até mais eu acho cara. A azul é mais valiosa. Logo depois da amarela. Então se o preço máximo da amarela. É tipo uns 18 mil. Deve ser uns 20 e poucos mil. Eu acho. Mas enfim. Vou vender isso aqui. 250 mil. Mercador 1. Isso me dá o que? Nada. Só ponto de emblema. Eu só quero. Eu vou acabar o vídeo já. Eu só quero. Chegar na minha colônia. Com especiaria. Eu tenho mais uma colônia. Para colocar. Não. Não tenho. Mas eu posso comprar. Eu posso comprar. Eu preciso de mais duas colônias. Para ganhar o emblema de império 2. E eu tenho dinheiro. Para ocupar essas duas colônias. Então mano. Eu não vou nem. Eu não vou nem fazer nada. Eu vou simplesmente. Chegar naquele império. Nesse aqui. Do Outkeba. E comprar mais duas colônias. Vamos ver se eles vendem duas colônias. Obrigado para atender comércio. Eles vendem duas colônias. Exatamente duas colônias. Vou comprar duas colônias. Vou comprar aqui duas colônias. Dos colônias. Vou colocar duas colônias. E aí. Eu vou conseguir o emblema de império 2. Cara. Ok. Onde. A questão é. Onde eu vou colocar essas colônias. Quando eu conseguir. A ferramenta de império 2. Eu já vou conseguir. Desbloquear a ferramenta. De terraformação. De temperatura também. Que são caras. Mas são compráveis. Então. Eu vou começar a colocar colônia. Em planetas. Com especiarias de outras cores. Também. Não só. A roxa. Ou azul. Que eu já tenho. Então. Eu tinha achado um planeta. Eu lembro que no episódio anterior. Eu tinha achado um planeta por aqui. Que tinha tipo. Um monte de especiarias verdes. Eu não achei nenhum rosa. Cara. Olha que doido mano. Eu não achei até agora. Eu achei tipo. Uns 5 planetas já. Com especiarias roxas. Talvez até mais. Eu não estou contando. Eu não achei nenhum rosa. Nenhum rosa. Que vale menos que a roxa. Eu achei pouquíssimos verdes. Eu acho que eu só achei uns 2. Com especiarias verdes. Isso é muito estranho. Mas tudo bem. Vamos ver se eu acho aqui. Era um planeta que tinha vários. Era uma estrela que tinha vários planetas. Esse aqui tem uma verde. Vários planetas. E tinha vários verdes. Olha só. A grande questão aqui cara. Tem dois interessantes. O Tolos. E o Colotuno. O Tolos. Tem dois planetas com especiarias roxas. Dois azul e um verde. E o Colotuno. Tem três azul. Um verde e um roxo. Vale mais a pena esse aqui. Porque aqui tem duas roxas. Porém. Esse aqui. Tem dois planetas. Que já são T1. Mas são azuis. Mas eu vou colocar nesse. Porque eu posso colocar a colônia. E já colocar a fábrica. Não posso agora. Porque eu não tenho dinheiro. Eu posso colocar uma fábrica. Mas... Mas já é alguma coisa. Então eu vou fazer isso. Vou colocar uma colônia aqui. Ah é a estrela gigante. Lá pra cima. Que eu tinha achado. Ok. T2 mano. T2 cara. Posso colocar duas colônias aqui. Mas não vou fazer isso agora. Você encontra... Pera aí. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Que acontece muita coisa ao mesmo tempo. Eu encontrei um planeta único. Eu ganhei o emblema de errante. Da Terra Fantasia 1. Eu encontrei um planeta de Terra Fantasia cara. Olha que incrível. É um planeta de Terra Fantasia. Os planetas de Terra Fantasia. Se eu não me engano. Eles ficam em lugares fixos. Na galáxia. De qualquer jogo. Porque normalmente. É tipo. A posição das estrelas no Spore. É fixa em cada jogo. De cada jogo pra cada jogo. Mas. Os planetas que tem nessas estrelas. São aleatórios. Menos a Terra. Né. O sistema solar. E os planetas de Terra Fantasia. Que isso é um deles. Se não me engano. Não tenho certeza disso. Mas ó. O ecossistema dele não tá completo. O que que eu vou fazer então? Cara. Dá até dó de colocar uma colônia nesse sistema aqui. Né. Porque vai bagunçar a formação lá deles. Mas. De repente. Eu nem preciso. É bom cara. Mas não vou colocar. Em respeito ao planeta de Terra Fantasia. Eu não vou colocar. Eu vou colocar no outro. Que também é T1. T0. T1. Que é em cubo? Eu achei outro planeta em cubo cara. Como assim? Eu achei T1. Planeta de Terra Fantasia. E um cubo no mesmo sistema. Mano. Que incrível. Achei outro planeta em cubo cara. Que maravilha. Uau. Que maneiro. Mas é. Ele é T0. Eu não vou colocar também. Um dia eu quero colocar uma colônia. Em um planeta em cubo. Mas esse dia não é hoje ainda. Cadê o outro? Aquele ali. Cara. Ekel. T1. Ecossistema incompleto. Especial e azul. Tudo bem. Vou colocar uma colônia aqui. É. Tanto faz. Aqui mesmo. Eu vou já ir completando o ecossistema dele. Cara. Ele tem uma planta só cara. Ele tem um tipo de planta. Esse é o ecossistema mais incompleto que eu já vi na minha vida. Vou colocar aqui uma planta pequena. Eu tenho isso? Eu não tenho. Mano. Eu não tenho. Eu achei que tinha. Eu não tenho planta suficiente. Eu só tenho planta grande. Eu posso colocar uma planta grande. Mas. Eu preciso de uma planta pequena. Cara. Tá. Eu vou fazer o seguinte então. Cara. Esse vídeo tá ficando muito grande cara. Tinha que acabar logo esse vídeo. Eu não vou por a outra colônia ainda. Nesse episódio. Eu só vou pegar. Ah mano. Outra transmissão cara. Os operários são super carregados. Que saco véi. Tá. Eu vou pegar uma planta pequena. Eu tenho animais né. Eu tenho animais. Eu tenho animais. Eu vou pegar uma planta pequena. Desse planeta que fantasia. Deixa eu pegar uma planta pequena aqui. Ó. Já peguei. Peguei várias plantas pequenas aqui. Várias espécies diferentes de plantas pequenas. Uma pequena e uma média. Muito bom. Ok. Peraí. Peraí. Na verdade. Já que eu tô aqui. Tô rolando muito pra acabar o vídeo cara. Já que eu tô aqui. Eu vou completar esse ecossistema. Ele precisa de mais um herbívoro. E um carnívoro. Beleza. Completei o ecossistema. Não completei. Falta mais um herbívoro. Zague, zague, boa. Beleza. Completei o ecossistema. Ganhei um emblema. Que não me dá nada. Só pontos de emblema. Tudo bem. Emblema de zoológico 1. E aí. Eu vou. Completei aqui. Eu vou completar o ecossistema do planeta. Que eu acabei de colocar a colônia. Que é aquele ali. Como é que é o nome mesmo? Cariquel. Eu vou colocar só uma plantinha pequena. Bem aqui. Já peguei de volta. Estabilizando o nível do planeta. Vou colocar também. Um bicho herbívoro. Outro bicho herbívoro. E também um bicho carnívoro. E aí. Eu vou pegar ele de volta. Muito bem. Estabeleci o nível do planeta. Permitindo a criação de colônias melhores. Vou colocar uma fábrica aqui. Só uma fábrica. Vai ser alta fungagem. Ok. Produzindo especial azul. 14 por hora. E cara. Agora sim. Eu já vou deixar o vídeo por aqui. No próximo episódio. A primeira coisa que eu vou fazer. É ajudar lá. Mudar a organização do planeta. A biela. Que estão sobrecarregados. Estão produzindo menos especiaria. Do que eles deviam. Porque eu coloquei um monte de fábrica lá. E a felicidade deles está péssima. Vou colocar outra colônia. Para conseguir um dema de Império 2. Vou voltar para o meu planeta. Com especiaria roxa. Que já deve ter feito um monte de especiaria. Vou vender para o meu planeta natal. Que vai comprar por 48 mil cada uma. Para conseguir um monte de dinheiro. Para comprar finalmente. Ferramenta de melhorar o nível de terraformação. Para deixar o planeta mais quente. Para colocar mais colônias. No planeta roxo. E fazer mais dinheiro. E é isso que eu vou fazer. É mais no próximo episódio. Então é isso gente. Se você gostou desse vídeo. Se você está gostando da série até aqui. Dê um like aqui embaixo. Esse episódio foi. Eu não sei exatamente. Que tipo de vídeo vocês querem ver. Em relação a série de esporte. Porque o que eu fiz agora. É o que eu mais gosto. Do estágio espacial no esporte. Esse início do estágio espacial. Que você não tem muito dinheiro ainda. E você tem que ficar. Indo daqui para lá. E vender especiaria aqui. E atacar aquele planeta ali. É a parte que eu mais gosto do esporte. Mas eu não sei. Se é o que vocês querem ver. Então comente aqui embaixo. O que você acha. Que é interessante eu fazer. Na série de esporte. Se você acha que isso que eu estou fazendo agora. Está legal. Se você acha que eu devo fazer. Algumas coisas. De ficar vendo em especiaria. Sem gravar. Para começar o episódio. Já com bastante dinheiro. Para financiar alguma guerra. Alguma coisa assim. Não sei. Comente aqui embaixo. Que eu quero saber. As suas sugestões. Para o futuro da série. E inscreva-se no canal também. Se você não está inscrito ainda. Para receber os próximos episódios. Da série de esporte. Divindade galáctica. Que finalmente. Depois de tanto tempo. Voltou para o canal. Eu estou muito animado com isso. Mas é isso. De novo. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Falou e tchau.